Pompidou, atenção, partida para o oitavo par de rama, partida boa, largou com o corpo de atraso, vai na carreira o grandalhão Alpine Point, toma a ponta Dálio do Branco, tira uma paleta meio cor de vantagem para Cliver, correndo em segundo, terceiro colocado Admiral, em quarto Pompidou, em quinto FanFest, em sexto Bellamy, sétima colocação do Imperial Master, em último Alpine Point, vão controlando a curva do Paddock, o ponteiro agora passa a ser o Cliver, ele traz o número 2 na manta e tem um corpo escasso de vantagem para Dálio do Branco, correndo em segundo, terceiro colocado é o Admiral, em quarto Pompidou, em quinto vai correndo FanFest, em sexto Bellamy, depois vai correndo o Imperial Master, até o último colocado Alpine Point, apenas mil para o vencedor, floreia na ponta Cliver com um e dois corpos de vantagem, briga até aqui pela segunda colocação, cabeça a cabeça entre Dálio do Branco e agora forçando a segunda, lá por fora o Admiral deixando Dálio do Branco e terceiro Pompidou em quarto, em quinto FanFest, em sexto Bellamy, sétima colocação de Imperial Master e último Alpine Point, apenas 900 metros para o terceiro, Cliver segue com dois e três e quatro corpos para Admiral, que toma a segunda volta, por dentro a forçada segunda colocação do Dálio do Branco, em quarto Pompidou, em quinto mais próximo já corre o FanFest, em sexto tentando embalar da reta guarda do Bellamy, trazendo junto com ele Imperial Master, 550 para o vencedor, vão controlando a curva do Barra Jopim, vão ingressando pela reta final, o Jockey procura para dentro e para fora do número dois, Cliver, ele mantém um corpo em meio, Pompidou, passa para a segunda meia de pista, lá por dentro vai ser filtrando o Bellamy e bem aberto o Tender Verulho e o FanFest, apenas 300 para o disco, até aqui apenas acompanha o galão, o Jockey do Cliver, agora ele ajustou, lá por dentro vai ganhando terreno o Bellamy e bem aberto o FanFest, Bellamy botando lá, dominou o FanFest, vem com ele, e o Cliver em terceiro, na ponta, lá por dentro o Bellamy, em sexto por fora o FanFest, em terceiro o Cliver, na ponta o Bellamy, aí hoje ele vai confirmar, um e dois corpos, FanFest toma a segunda, cruza na faixa final, depois Cliver, Pompidou e bem aberto o Imperial Master. Vitória para o Bellamy, número um, mais uma para a Claudinei Farias, segunda posição para o número três, FanFest, em terceiro o dois, de Cliver, quarta posição para Pompidou, número quatro.